Olá, amigos! Eu sou Eugênio Jorge, da Missão Mensagem Brasil. E tenho a alegria de estar aqui com você neste dia para rezarmos juntos a novena dedicada a São José. Que privilégio! Que graça maravilhosa! E você pode rezar, viu? Sempre. Onde quer que esteja. No trabalho, na escola. Um momentinho que dá de silêncio. Ali, num cantinho, você pode rezar a sua novena dedicada a São José. E nem precisa ser no mês dedicado a São José. Você pode rezar todos os dias do ano. Qualquer dia do ano, você pode começar uma novena se você tem aí uma intenção especial. Recorra a São José, porque ele é um intercessor muito, muito eficaz. Hoje, no oitavo dia da nossa novena, nós vamos rezar justamente a São José, que é a esperança dos enfermos. Tanta gente enferma, não? Tantas pessoas enfermas que nos acompanham agora e tantas pessoas enfermas que não nos acompanham, mas que você traz no coração e sofre por causa disso. Nós queremos hoje, pela intercessão de São José, levar até vocês esta graça maravilhosa desta oração, pedindo que o Espírito Santo visite a cada um, onde quer que estejam, no estado em que estiverem, e que ele mude o curso da história. Que a mão de Deus, a mão curadora de Deus, as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, os toque e os cure. Sim, porque é da vontade de Deus que todos nós sejamos curados, no corpo e na alma. Por isso, por todos os doentes que nos acompanham agora, e pela oração que você faz pelo doente que você traz em casa, nós rezamos agora, neste oitavo dia, a novena de São José. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, esperança dos enfermos. Compassivo São José, esperança dos doentes e necessitados, valei-me em todas as enfermidades e tribulações, alcançando-me plena conformidade com os admiráveis desígnios de Deus. Obtende-me também, para mim e para todos os quais rezo neste momento, a cura das enfermidades, fraquezas, faltas e pecados. E protegei-nos contra as tentações do inimigo, do inimigo de nossa salvação. Assim seja. Amém. Rogai por nós, São José, esperança dos enfermos, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Assim seja. Amém. Oremos. Ó glorioso São José, que fostes exaltado pelo Pai, obedecido pelo Verbo Encarnado, favorecido pelo Espírito Santo e amado pela Virgem Maria. Louvo e bendigo a Santíssima Trindade pelos privilégios e méritos com que vos enriqueceu. Sois poderosíssimo e jamais se ouviu dizer que alguém tenha recorrido a vós e tenha sido por vós desamparado. Sois o consolador dos aflitos, o amparo dos míseros e o advogado dos pecadores. Acolhei, pois, com bondade paterna a quem vos invoca, com filial confiança, e alcançai-me as graças que vos peço nesta novena. Eu vos escolho por meu especial protetor. Sede depois de Jesus e Maria, minha consolação nesta terra, meu refúgio nas desgraças, meu guia nas incertezas, meu conforto nas tribulações, meu Pai solícito em todas as necessidades. Obtende-me finalmente, como coroa dos vossos favores, uma boa e santa morte. Assim seja. Amém. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E assim, meu irmão, minha irmã, nós chegamos ao final deste nosso oitavo dia da novena dedicada a São José. É, já estamos chegando quase ao final. Mas graças a Deus, nós temos a certeza, porque confiamos em Deus, que esta novena tem sido uma bênção para você e para a sua família. E nós rogamos a São José que pela sua intercessão sempre nos envolva com o seu cuidado e que interceda por nós para que nada nos falte. Nada nos falte para servirmos mais e melhor o Deus de nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Valei-nos, São José. Amém. Amém. Amém.